Boruto é um ninja da Vila da Folha e, mais importante, filho do sétimo Hokage, Naruto Uzumaki, não é? Mas você sabia que existe a possibilidade dele seguir os passos do tio Sasuke, se revoltar e se tornar um ninja renegado da Folha? Bora ver isso. E aí Netrunks, Peter aqui. Eu queria só deixar um aviso rápido pra você que simplesmente não acredita que um curso de desenho possa realmente ensinar a desenhar. Em parte você está realmente certo, de verdade. Os cursos de desenho geralmente são complicados, te prometem mil coisas que parecem impossíveis e acabam não cumprindo, né? Fora que eles são super difíceis de entender, a verdade é essa. Eu quero mostrar pra você que você não precisa de meses de treinamento de desenho pra desenhar, você precisa só de uma hora. Uma hora da maneira certa, ensinando que você realmente precisa aprender e sem embromar, sabe? E você consegue desenhar, só isso. É esse o método de desenho do curso Desenhando Animes. E pra provar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma aula totalmente grátis pra qualquer um acessar e ver como é que faz diferença realmente. O link tá na descrição. Clica que eu tenho certeza que você vai curtir demais. O que vocês acham do Boruto Uzumaki? Vocês gostam dele? Vocês odeiam ele? Porque pelo que eu vejo na fanbase do anime é assim, né? Ou você gosta dele, ou você odeia e xinga ele com todas as forças. Hoje em dia nem existe mais tanta gente metendo o pau no anime em si. Mas ainda continua boa a galera que não suporta o protagonista que dá o nome a ele. É o anime Boruto. Então eu preciso muito saber. Você gosta, você não gosta, você... Meio termo difícil, né? Tipo, pra mim ele é mé. Isso eu não conheço. Mas enfim, eu acho o Boruto é mé. Enfim, eu não consigo. Eu não sei muito bem. Enfim, eu perguntei pra você, né? Pra mim. Só que você gostando ou não, não dá pra negar que o menino evoluiu. Você sabe disso. Ele não é mais aquele pivete mimado que a gente viu no começo do anime no filme, não. Ele agora já entende as coisas melhor e não dá aqueles surtos infantis que ele dava antes, né? Isso é um fato. Mas você sabia que apesar de toda essa evolução, o Boruto pode talvez ser visto como alguém que regrediu no caráter de se tornar um Nukinin? E você sabia que quem não deixa like no vídeo é ninja renegado também? Coisa louca, hein? Pois é, você que não deixou o joinha vai ser caçado. Coitado, eu vou mandar um buh atrás de você. Ok, vamos agora dar o nome aos bois aqui, ok? Pra quem não sabe, Nukinin é literalmente ninja renegado. Oh, tô estudando já, papai. Tá achando o quê? Eles, né? Eles são ninjas que foram embora das suas aldeias e que cortaram os laços com as suas aldeias, na maioria das vezes, porque eles cometeram atos criminosos ou por causa de objetivos pessoais. De qualquer jeito, eles são renegados, vão sendo caçados. E o mais importante pra teoria de hoje, a aldeia ninja da qual eles são, vai frequentemente tentar encontrar e eliminar eles. Vai atrás dele, vai ser caçado. Quando a gente pensa em Nukinin, a imagem que logo vem na nossa cabeça é de gente malvada. Tinha alguns vilões da série, como Morotimaru, Deidara, Zabu, Sammamushi, o demônio do gás oculto, enfim. Essa galera, a última pessoa que a gente pensa é o Moroto, que apesar de ser bem mané às vezes, não tem nada de malvado, né? Mas galera, a possibilidade do Morotinho acabar se tornando Nukinin é real. E as chances disso acontecer são bem altas. Mas não porque ele vai cometer algum crime, mas porque vai ser forçado de alguma forma. Vai captando vossa mensagem, ok? Pra explicar isso, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o karma e contextualizar o que está acontecendo agora no mangá de Moroto. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo explicando tudo sobre o karma, é só deixar nos comentários. Afinal, é o meu karma estar aqui com vocês. Esse cara é mais engraçado. Bem, galera, de forma resumida, o que a gente sabe é que o karma é um selo que hospeda os dados biológicos e mentais de Otsutsuki. Ele transforma esses dados num arquivo compactado, num zip. Esse é o karma. É tipo um formato de... qual é a extensão do arquivo? Karma. Karma. Um Otsutsuki pode usar isso como uma forma de renascer no novo corpo. Sabe? Altered Karma. Quem viu Altered Karma aí? A série da Netflix, enfim. Então, assim, é meio que como um backup do Otsutsuki pra ele voltar à vida quando tudo estiver pronto. Mas essa revivência, não sei se existe isso, tem um alto custo. Pelo menos pro hospedeiro lá que tem o karma marcado no corpo. Quem tem o selo karma vai ter os dados completamente substituídos pelos do Otsutsuki e vai morrer. Tipo, eu tenho karma lá, tá papo, tem um carimbo em mim. O que acontece? Eu vou ser trocado, né? Eu vou continuar com essa casca aqui, ó. Parabéns, ó. Lindo, sem botox. Mas eu vou ter um Otsutsuki por dentro. Uh, coisa louca. Dessa forma, o Otsutsuki renasce e o hospedeiro morre. Claro, não é exatamente reviver, porque o que revive ali é uma... tipo uma memória backup do Otsutsuki. Então é como se fosse uma cópia do Otsutsuki. O outro realmente morreu, né? A gente viu isso acontecendo com o Ishiki e o Jigen. O Jigen era o hospedeiro do Ishiki e foi assim durante muitos milênios, desde antes do Hagoromo nascer. É só pra vocês terem uma noção de quanto tempo foi. Mas o problema era que o Jigen não era um receptáculo compatível com o Ishiki. Ele só foi escolhido porque o Ishiki precisava urgentemente de um receptáculo. E o Jigen era um pobre coitado, no lugar errado, na hora errada. O que que ele tava fazendo ali? Epá, se deu mal. Então o Jigen só ficou com a marca esse tempo todo. O Ishiki não usou pra reviver. Porque se ele fizesse isso, ia voltar numa versão muito mais fraca e provavelmente com algumas limitações, entendeu? Mas eram compatíveis. O Ishiki passou milênios até achar um receptáculo realmente compatível com ele. E só encontrou agora. Kawaki. Mas graças aos esforços do Koji, o Ishiki foi forçado a reviver no corpo. Incompatível do Jigen. E aí que entra outro ponto do Karma. Se você reviver em um dos hospedeiros que tá marcado com Karma, todas as marcações nos outros hospedeiros somem. Reviver em um, todos os outros backups somem. Ou seja, Kawaki por enquanto tá salvo de ser usado como hospedeiro pra chifrudo reviver. Fica tranquilo. Mas... A mesma coisa a gente não pode dizer do Boruto. O filho do sétimo Hokage também tem o Karma. Olha que Karma! Só que quem botou o selo nele não foi o Ishiki. Mas sim o Momo Shiki. Depois de levar uma surra pro Naruto, pro Sasuke e pro próprio Boruto também, o Momo foi lá e marcou o Boruto com o Karma antes de morrer. E aí o cara tinha que trabalhar em cartório. Vai tá marcando todo mundo. E aí que entra o grande X da questão. Diferente do Ishiki, o Momo Shiki não ficou vivo pra botar o Karma numa outra pessoa. Isso significa que o Momo... Momo. Parece Rei Momo, né? Mas enfim, entendeu? Mas vamos lá. Isso significa que o Momo não vai ter nenhum outro hospedeiro pra reviver. Só o Boruto. Ele vai ter que necessariamente reviver o Boruto. E aí que mora o problema. O Momo Shiki vai reviver no Boruto e o Ishiki já reviveu no Jigen. Um Otsutsuki incomoda muita gente. Agora dois Otsutsuki incomodam muito mais. Mas você acha que o mundo ninja tá preparado pra ter mais dois Otsutsuki vagando livremente pelo mundo? Principalmente quando um desses Otsutsuki já cacetaram os dois ninjas mais fortes vivos na porrada. Pois é. O Ishiki tá agora provavelmente mais forte do que quando ele lutou contra os dois. Fora que esses dois chifrus aí, Momo Shiki e Ishiki, não parecem, sei lá, muito amigos, né? Não sei. Se os dois resolverem lutar por território, eu acho que não tem como alguém que parê-los. Você acha que o mundo ninja tá preparado pra uma catástrofe? Otsutsuki mais uma vez? Mas existem duas soluções pra não ter dois branquilos chifrudos vagando por aí. E as duas vão ser peças-chave pra essa teoria. Tá preparado? Acertar, né? Você tá aqui até agora. É a verdade, não minto. Eles vão ter que derrotar o Ishiki agora, que ele não é mais imortal e vão ter que matar o Boruto. Um Otsutsuki só pode reviver no seu receptáculo quando o download dos dados dele estiver em 100%, quando o processo já estiver todo concluído, entendeu? Mas se o receptáculo morrer antes disso, o processo é interrompido e o Otsutsuki não revive. Não tem resumo do download, né? Não dá. Por isso que matar o Boruto virou uma das pautas no capítulo 46. Então não é um pensamento fora de questão. É, Bita, mas o Naruto nunca ia deixar isso acontecer. Eu concordo com você, você é fera, rapaz. É claro que o Naruto não ia deixar que, tipo, ninguém encostasse no filho dele, mesmo que fosse pra salvar o mundo ninja. Ele é um Hokage, mas acima de tudo ele é pai. Pai é pai, rapaz, entendeu? E nem o Sasuke ia deixar que algo acontecesse com o Boruto não ia. Tipo, eles são mestre pupilo, né? Tipo, o Sasuke é forte pra caramba. E eles dois têm ligação forte. Por mais que o Sasuke não seja aquele cara mais empático do mundo, né? Eu não acho que isso seria uma ideia pra ele. Tipo, ele não ia aceitar isso. O grande problema, galera, é que provavelmente nenhum dos dois vai estar lá pra tomar ou não essa decisão. No vídeo que eu converso com vocês sobre como seria a reação do Naruto, aqui, ó, né? Como seria a reação do Naruto ao saber do Kashinkoujo, eu falo que é possível que o Naruto peça pro Sasuke abrir um portal pra que eles se juntem na batalha contra o Ishiki reencarnado. E isso é realmente possível por vários motivos, galera. Primeiro, é o Naruto. Ele já se arriscou pra salvar pessoas que ele não conhece, já salvou pessoas que eram inimigos dele. Faz parte de que o Naruto é. O Naruto é assim. Segundo, é o Jirai. Se ele já se arriscou por pessoas, pra quem ele, tipo, não dava a mínima, imagina quando ele descobria que o Koji é um clone do sábio tarado. Ele vai querer, sem dúvidas, fazer alguma coisa. Inclusive, no último capítulo, a gente vê ele muito preocupado com o bem-estar do Koji, sem nem saber quem ele era. Terceiro, é a hora. Amado e Kashinkoujo não começaram a agir porque estavam entediados nos esconderios da cara e falaram, ok, bora lá começar aquele trouble e cacetar o Jigain. Não. Eles escolheram o momento certo, o momento em que a casca do Ishiki tava falhando. E nesse momento certo, eles criaram outro momento certo. Ao forçar o Ishiki reviver o Jigain, apagando o karma no Kawaki, Koji e Amado tornaram o Ishiki mortal. Agora ele pode morrer e não vai ter como reviver em lugar nenhum. A hora de matar o Tsutsuki imortal, o Tsutsuki imortal, o Tsutsuki imortal, é agora. Como eles mesmos disseram no capítulo, né? E se a hora é agora, por que eles não abriram um portal e partiram pra cima do Ishiki agora? Basta só o Amado passar as coordenadas que a dupla aparece lá de um segundo pro outro. Mas, por mais que essa seja a hora certa, pra matar o Chifrudo, isso não significa que vai ser fácil, né? Eu acho que o Naruto e o Sasuke não vão voltar dessa batalha, galera. Vai ser muito complicado. Pensa comigo. Se o Ishiki, no corpo do Jigain, conseguiu surrar os dois, historicamente, monumentalmente, o que impede do Ishiki renascido fazer isso e muito mais? Mesmo com o Kashin Koji ali, eu acho que não vai ser muito diferente. O próprio Amado falou que o Kashin Koji não tava ali pra sobreviver e que ele realmente não conseguiria sobreviver. Então, eu pergunto pra vocês, quais as chances? Então, galera, eu acredito que o Naruto e o Sasuke vão ser mortos, selados ou presos nessa luta contra o Shiki. Então a gente teria um Otsutsuki livre por aí e um prestes a renascer a partir do Boruto. Eles têm um problema agora, não podem deixar que se transforme em dois. Só que pra isso eles vão ter que matar o Boruto. E eu acredito que quem vai tomar essa decisão vai ser Shikamaru Nara. Calma, galera! Vocês estão pensando no Shikamaru do clássico do Shippuden. Aquele Shikamaru que era gente boa, que ficava de relax, ele relaxa o tempo todo olhando pras nuvens. É, o Shikamaru mudou, galera. Depois da Guerra Ninja, ele já fez tanta coisa obscura que vocês ficariam chocados e vocês diriam assim, ó, vocês falarem dessa forma que eu vou falar agora, E não tá errado, não. Muitas das atitudes do Shikamaru lembram muito, muito aquelas que o velho Danzo tomava também. Ele já ameaçou matar Tsukikage e Kuro Toshichi pra evitar uma guerra contra a Vila da Folha. Ameaçou prender todos os cinco Kages com a sombra dele. Teve ligado com o sequestro do Tentor, que é só uma criança. É, galera, coisas realmente barra pesada que ele fez nas novels, né? Mas assim como o Danzo, essas coisas pesadas são coisas necessárias pro bem da Vila, o mais maldosas que elas pareçam. Sasuke é o Hokage das sombras, mas o Shikamaru também é quem age literalmente nas sombras. Eu posso até trazer pra vocês um vídeo só sobre o lado sombrio do Shikamaru. Se vocês acharem interessante, é só pedir nos comentários. Só pedir. O ponto aqui é, se matar o Boruto for algo necessário pro bem da Vila e do mundo ninja, eu não vejo o Shikamaru hesitando em fazer isso. E com o Naruto morro, selado, preso, sei lá o quê, é o Shikamaru quem vai tomar conta de tudo, conta das coisas. A gente vê isso porque quando o Amado chega em Konoha, ele procura pelo Shikamaru, porque ele não sabia que o Naruto já tinha sido resgatado. Então o Shikamaru pode querer a cabeça do Boruto pra evitar o renascimento do Monshiki. Pra evitar ser morto, o Boruto vai ter que fugir da Vila. Não sei se ele vai sozinho, se ele vai com o Kawaki, ou com o Team 7, sei lá. Mas nesse cenário, ele vai precisar fugir. Imagina até uma cena parecida com a do Rei Leão, né? quando o Shikamaru fala pro Simba, fuja Simba, fuja pra longe e não volte mais. Isso é bacana. Fuja, fuja pra longe e não volte mais. Boruto fugiria da Vila e seria caçado por Konoha. Dessa forma, ele se tornaria um Nukinin, um ninja renegado. Galera, eu sei que até parece loucura da minha cabeça. Loucura, loucura! Mas, fala aí, é uma loucura com embasamento, concorda? Eu analisei ponto por ponto dentro dessas possibilidades. Uma coisa que dá ainda mais força pra teoria aqui é o fato que no primeiro episódio do anime, no primeiro capítulo do mangá, num momento de epílogo, Boruto aparece pra enfrentar Kawaki. E ele tá com uma bandana da folha, só que com risco cortando o símbolo de Konoha. Esse é o símbolo de um Nukinin. Coincidência? Acho que não! E eu digo mais! Mas, eu acho que quem tá por trás disso tudo, manipulando cada um desses acontecimentos, é o amado Batista. Tudo isso faria parte de algum plano maligno dele. Mas isso é outro assunto. E vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Como vocês acham que as outras vilas vão reagir ao saber que o Boruto virou um Nukinin? Gara, provavelmente não vai gostar da decisão do Shikamaru. Ele, mais do que o Naruto, sabe o que é, como é ser caçado por algo que tem dentro dele, né? Por sentirem medo dele. E como é que a Renata ia sentir com tudo isso? Olha, eu sei que eu fui muito longe dessa teoria, mas se eu acertar, volta aqui do futuro pra falar Peter Putsgrila, hein? Caramba! Essa aí foi cascuda! Obrigado de coração, galera. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo e sucesso todos os dias. Teorias aqui é o que não falta. Eu sou o cara das teorias. Quer pagar quanto? Porra, pois é, só que eu sou o cara do quer pagar quanto nas teorias. Então se inscreve, ativa o sininho, ó, o sininho pra você receber notificação. Tamo juntos, vocês são fera. Até a próxima. Foi! Uhul!